A dupla Marcos Mota e Gabriel promoveu aqui em Pará de Minas, Mamãe nas Alturas. E o programa Mistura Fina foi lá conferir esse passeio que as mamães ganhadoras fizeram com eles. Confere a matéria que tá muito legal. Curtimos no carro, no navio e no trem, mas o que é que tem? Decidimos inovar. Vamos levar as minas pra uma nova experiência, bora lá pro avião que ele já vai decolar. É gente, aqui no aeroporto, domingo de manhã, Marcos Mota e Gabriel voando com as mamães. Gente, como é que foi aí esse concurso? Foi bacana, resultado excepcional aí. A gente deu esse presente para as mães, né? Fazemos um voo gostoso aqui sobre o Pará de Minas, né? A dupla Marcos Mota e Gabriel é isso aí, essa ligação com a aviação através da música Avião Particular. Então a gente deu esse presente aí para as mães, né Gabriel? É isso aí, Alô Mistura Fina, mais uma promoção com sucesso aí. A gente voou aí com as mães, com o Eric também, que é o filho de uma das mães. E foi muito gostoso, teve até emoção. Tiramos um raso aqui em cima do aeroporto, muito bacana. Valeu demais, obrigado aí também ao pessoal da Apogeu, né? Que vem dando também esse grande apoio para Marcos Mota e Gabriel. A carreira está decolando também, né? Clipe bombando aí nas redes sociais. E com certeza com o apoio do Novinho também, do Nivaldo Bonfim, da Apogeu. Quer dizer, graças a Deus, a expectativa daqui para frente é de muito sucesso. Vocês já estão com contratos com diversas prefeituras e também vários shows fora de Minas Gerais. É isso mesmo, Alô. A gente quer aproveitar e agradecer o nosso empresário Novinho, né? Da TBA, esse grande apoio que ele dá para a gente. E o mais importante, acreditando na dupla, Marcos Mota e Gabriel, vestindo a camisa. E através do Novinho vem o Nivaldo, clube do show, que dá um grande apoio para a gente. Que é uma produtora de show de BH também. E como você disse, graças a Deus, a gente tocando muito fora, fazendo show até na Bahia, Peixeira de Freitas, várias outras cidades. Graças a Deus é isso. Correndo atrás, vagazinho sempre, né, Maurício? Muita humildade também, né? Com certeza. Eu acho que a humildade é em primeiro lugar, né? A gente tem que ter humildade de saber o caminho que tem que traçar. E aproveitar todos os parceiros que estão ajudando a dupla aí. E pôr o pé na estrada ou então no ar, né? No ar, é isso aí. O avião particular ou fretado? Avião particular é melhor. Já curtimos no carro, no navio e no trem. Mas o que é que tem? Decidimos inovar. Vamos levar as minas para uma nova experiência. Bora lá para o avião que ele já vai decolar. Vai ter adrenalina, é uma festa diferente. Não cabe muita gente, é avião particular. Por isso escolhemos só a top baladeira. Vai entrando mulherada, prepara pra decolar. Turbinas acionadas, fervendo igual vulcão. Vamos fazer a festa, arrochando até o chão. Vamos do IBB, aqui dentro do avião. Fazendo tchê-tchê-tchê e depois o trem que é pão. Pra voar com a gente tem que ter disposição. São 24 horas de amor e de paixão. Então vem mulherada, vamos te levar pro céu. Agora quem tá no comando é Marcos Noto e Gabriel. 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 Marcos Noto e Gabriel.